Hoje é especial, tivemos agora aqui essa figura importante que é meu amigo Cibolino Forró Bicho Agora temos essa cantora que você já conhece, a minha amiga Niné Oliveira Depois nós temos Mimí, o homem da sofona do seu trio Niné, boa tarde, viu? A satisfação de ver, viu? Como eu tô feliz, Muno, há muito tempo Tudo bem, Kelly? Como é que vai? Que ela é conhecida aqui da gente, certo? E o grande sofoneiro aqui do Nino Melancia do Acordeon Tudo bem, Niné? Tudo maravilhoso, tô feliz, né? Que nesse mês, Juninho Miné Oliveira, pela primeira vez, carreira solo aqui, né? Vai fazer um aninho, um ano e seis meses, carreira solo, né? Tem um tempo bom que ela passou por aqui, né? É verdade Então vamos fazer aquele porrozinho gostosinho, né? Que das antigas, que o povo gosta Então vamos trabalhar, viu? Vamos mostrar o trabalho E aí 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 Amém. 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 Meus amores de glória é um cheiro Quem vai ficar até o dia todo aí dançando? Esse Boca Vigia é demais! A Boca Vigia é... Eu vou fazer um concurso pra quem quer estourar a boca dele, viu? É, o Abílio nunca deu um beijo na boca de ninguém, não. Sério? Rapaz, tem um... Fazer um concurso aí, já tem uma porção de gente, não é porção de gente. Já tá, a lista tá grande. Tá, o Flex aí tá doido pra pegar ele aí, certo? Viu? Não é, ô, meu amigo Boca? Hein? Já namorou, fala isso aí. Conversinha, viu? Conversinha. Olha, quero agradecer a sua participação, desejar a você um bom São João. Nossa, obrigada mesmo. Um bom São Pedro pra você. E apareça mais, viu? Com certeza, a gente é em novembro, que não tá tão perto, não tá tão longe. A gente vai completar dois aninhos de carreira solo e a gente vai gravar o nosso DVD, nosso primeiro DVD. Com certeza, a moçada vai estar coladinha. Eu venho aqui. Nené, você sabe que aqui você sempre teve as fornas abertas. Sim, com certeza. Obrigada mesmo, viu, meu amor? É só acertar com a dona Lígia e vira. Lígia, um beijo, beijo. Gente, São João, fiquem coladinho com o Nené Oliveira e com o Vareta. E o telefone dela pra contato? Tá aqui, ó, 9838-9102. Isso aí. E aquele nome chato na frente. Tá bom, Nené? Boca, Vígia, um beijo. Meu amigo é Kelly. O cheiro, viu? Sucesso. Um abraço pro Neném. Já tá um rapaz. Não é? Um abraço. Preste atenção.